Fala galera, beleza? Lennon aqui com mais um vídeo do canal. Trazendo dessa vez mais um vídeo da série Esqueceram de Mim. Essa série aí, na realidade vem mostrar as armas que são boas, que a galera não joga mais por algum motivo. E dessa vez eu trouxe aí a G3 A3. É uma arma, na minha opinião, muito boa. E a galera não joga mais, não sei por qual motivo a galera se esqueceu dessa arma. Ela dá um HS boladão aí, tranquilo. O ponto negativo que eu vejo dessa arma é que ela tem pouquíssimas balas. Queria mandar um salve pro viadinha aí, o Novak que tá na sala. Madrugando aí comigo, plena sete da manhã, tá ligado? O horário que eu jogo mais. Pegando os caras dentro do respawn deles e que ainda querendo matar. Aí, fode, viu? Bora lá. O time de lá tá paradão. Tá nem saindo da base. Caraca, pendei muito. Eu tô minhando os caras aí, o cara vem e mata na HE. Sobra nada. Pois é, essa arma galera. É uma arma que, na minha opinião, vale muito a pena. Ela é boa pra você dar click, matar na HS no single. Ela não é boa pra dedar. Pra dedar ela não é boa. Mas ela é estilo AK. Ela mata ali, ó. Com um tirozinho na cabeça ali, ela já arranca o HS ali. Agora pra dedar ela não é boa porque ela tem pouquíssimas balas. Eita porra. 3 de HP. Só merda. Eita, granada. Tem que fugir das granadas aqui no Egito. Vai passar a cara ali, véi. Tem uma cara ali, véi. Minha bala já tá acabando. Tão fazendo fragzinho até legal aí já. Novak negativo aí, como sempre. Já queria agradecer a galera que participou da live ontem. Foi muito show a live. Ah, os caras saem no respaw ali ainda, né? Aí fode, quebrou minhas pernas. Você que não tem essa arma aqui, tem um GPzinho guardado aí. Compra ela aí, é uma armazinha bem da hora aí, ó. 40k de GP só. É uma arma que tá praticamente esquecida pelo Crossfire. Ninguém joga mais com ela. Mas é uma arma que na minha opinião vale muito a pena. GPzinho aí que você usa pra fazer qualquer besteira aí. Você compra uma arma que dá pra se divertir, dá pra jogar legal. Toma. Ah, mete a cara aqui. Mete a cara pra mim aqui. É, vai subir aqui o fumador de bosta. Toma. Eu sei que era o feio lá na sala, mas não é não. Opa. Miei o moleque dependou. Ah, caramba. Eu acho que vai dar pra fazer um frag legal aí. Já queria agradecer a você que tá assistindo até agora. Já passa lá na minha page lá. Deixa o teu like. É... Eu vou voltar a fazer live semanal. Fiz uma live ontem. Muita gente colou. Achei muito legal. A gente foi recorde de like. E recorde de visualização. Conseguimos quase 200 visualizações, espectadores simultâneos e 726 likes. Opa, peguei. Ah, caramba. Bora rujar pra cima deles. Bora. Sufoca esse time aí. E deixa nos comentários aí qual é a arma que você... Eita, pô. Granada no meu pé. Qual é a arma que você quer ver aqui nessa série? Essa série aqui a galera gostou bastante na primeira que eu fiz. Dá uma conferida aí na primeira que eu fiz da série. Ah, caramba. 36 só. Primeira arma que eu trouxe foi a XM8. Muita gente nem conhecia. E a galera gostou muito. Muita gente mandou mensagem pra mim dizendo que não conhecia a arma. Que comprou, que gostou. Ah, filha da mãe. Isso é muito gratificante. Conseguir ajudar vocês. Conseguir trazer um negócio diferente, um negócio novo. Porque tem muitas dessas armas que... Só quem é das antigas aí no Crossfire que conhece, entendeu? Essa é a ideia de trazer essa série pro canal. Aí tá. Toma. Toma. Toma, toma. E outra aqui. Vamos esconder. 2 de HP. 1 de HP. Caramba. Tô só a merda. Ó, dedar ela não é boa. Agora se você conseguir clicar com ela, você dá um HS muito fácil. Então essa é a minha dica. Se você quer treinar modo HS, você pode jogar tranquilamente com essa arma aqui. Você vai conseguir fazer um frag legal. Se você quiser treinar single aí, se você quiser. Toma. Tá vendo? O HS com ela é muito fácil. Eita. Morre não, hein? Eita. Bandido. E aí, galera. Qual arma que vocês querem ver na sequência aí? Eita, menino. Highlight, melão. Ah. Moleque, acabou com a minha gasa. Galera, eu vou começar a trazer armas que não existem no Crossfire pra vocês conhecerem. Vou trazer vídeo com a Desert Vip aí. Que a galera tá muito curioso pra saber quanto que vem no Crossfire. Eu acredito que vinha nessa atualização. Eu já vou trazer vídeo essa semana mostrando como que ela é. Se você vai... Se vale a pena ou não você comprar. Vou trazer vídeo aí com o Machado Vip aí. Que deve tá vindo pro nosso Crossfire aí. Daqui a alguns dias. Não. Toma. Ah. Tapou, hein? Será meu? Peguei ainda. Caramba. Ruxa, ruxa. Eita, moleque. Tava só me esperando. Danadão. Safado. É o Yuri aí que tá na sala também. Já queria mandar um salve aí pro Yuri. Ou é o Yuri ou é o Príncipe, o Crazy. Salve aí pros dois aí. Peguei dois. Vai, dá cara aí, bicho. Vai, vai. Três, dois. Ah. Caraca. Parei de matar, cara. Partiu, partiu. Pega o Ace. Ah, dedar não dá com essa arma. Olha que arma linda. Bora focar aqui. Bora focar. Eita, pô. Toma. 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 Bora pegar o Ace, hein? Pega o Ace. Partiu. Tô bem pertinho. 61 kills já. Sei que tem um GPzinho sobrando. Dá essa chance aí pra essa arma. Compra ela aí. É uma arminha que dá pra se divertir aí. Eu acho que tem até ela de MN, né? Com outra skin aí. Ah, acertei primeiro. Essa aí foi enganação, viu? Vem, 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 monstro. Vem. Peguei. Eita. Caraca, meu time parou de pressionar lá. Toma. 11 balas. Só pegar mais dois. Opa. Vou pegar só mais um agora. Caralho. Bora, 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 bora. 30 segundos. Já queria agradecer aí, galera. Você que tá até agora aqui comigo. Valeu, brigadão. Tamo junto. É nóses. Eita, quase não acerta o moleque. Nossa. Se inscreve no canal aí. Você me ajuda bastante aí com o seu like. E é nóis. Tamo junto. Deixa aí nos comentários a arma que você quer que eu traga. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Tamo junto. Fui. Fui. Fui.